Sra. Ruti, o que o Sr. Fernando Cardoso queria ser antes de crescer? Ah, eu não sei. Eu não conhecia ele antes de crescer, eu já conhecia sim. Quando que a senhora conheceu ele? Conheci quando nós começamos a estudar, mas ele já sabia o que queria ser. O que? Queria ser um grande intelectual e agora um grande político. Por que uma pessoa tão ajuizada, culta e inteligente como ele foi se meter no meio da política? Acho que a gente estava a perguntar para ele, mas como hoje ele não pode responder, vamos deixar para amanhã essa pergunta, né? Você foi carola, né? Na sua infância e juventude. Carola, não digo. Você ajoelhava no milho? Rezava? Ah, sim. Antes do milho. Eu ficava zangado com minha irmã, porque ela não ajoelhava, não rezava um terço, pelo menos. Eu rezava no rosário. Rosário são três terços. Nossa, é muita coisa. É, o negócio é sério. Era sério. E como que a religião saiu da sua vida? Bom, primeiro, não sei se saiu inteiramente, porque a gente já não sabia, né? É difícil saber. Mas eu fui pouco a pouco, na faculdade, eu já não era mais religioso. A minha mulher morava em Rússia, num colégio, uma espécie de pensionato, chamavam de Freiras. Eu ia levá-la e tal. E eu não sei se nessa época, eu já não tinha crença, assim. Ela era bastante religiosa. Depois ela ficou menos que eu, mais agnóstica do que eu. E a vida é complicada, né? Depende do momento que você está vivendo, você tem mais ou menos o sentimento da transcendência. Não sei. E hoje? E hoje? Você reza? Não. Não. Eu não tenho... Eu não tenho... Mas eu respeito. Porque se você for... Isso vem da infância, né? Se eu for aí que é uma igreja, eu respeito. Mas nem quando tem turbulência no avião, você não apela para o santo, não. Eu tenho medo. Avião, passei a gostar depois de adulto, assim, eu achei perigoso. Mas não é perigoso, é bom.